Começando, falando de tudo, o bloco semanal fixo com ela, Aline Dini! Aline! Alinoca, obviamente que essa semana a gente te trouxe aqui pra conversar sobre o evento do nosso coração, que é CCXP. Que há poucos dias teve sua primeira versão online, né? CCXP, Worlds, a Journey to Remember, a Journey of Hope. A Journey of Hope. Journey of Hope. E assim, eu queria pedir pra todo mundo que está nos ouvindo que mesmo que você não curta CCXP, mesmo que você não tenha visto nada, fica com a gente, fica com a gente nesse bloco, porque ao final desse bloco você vai saber em primeira mão, nós temos uma notícia exclusiva, Aline Diniz e eu assinamos nosso primeiro contrato de premiação para 2021, e nós vamos revelar aqui qual vai ser a primeira premiação que nós vamos comentar na TNT em 2021, exclusiva em primeira mão para o DerivadoCast. Ah, então ó... O papo já vai ser legal e tem uma bomba. Um furo de reportagem exclusivão aqui pra vocês. Vamos lá! Eu amo! Alinoca, pela primeira vez em quê? Cinco anos? Quatro anos? Você... Seis anos! Seis anos! Você não está envolvida na organização da Comic Con Experience. Vamos supor que tenha ouvinte que nem saiba o que é a Comic Con Experience. Compartilhe com a turma o que é e o que você... Pro Alê isso é absurdo, não é? Alê que não gosta de contexto. Todo mundo que está ouvindo sabe o que é, mas tem gente que não sabe. Tem gente que não sabe. Tem gente que não sabe. Essa é a minha reação. Ô, louco! Tem que falar o que é pra você. Eu já aprendi na minha bolha. Já aprendi na minha bolha que tem gente que não sabe e tudo não tem problema a gente explicar, gente. Não tem problema. Tá tudo bem. Se você não sabe, não tem problema. A gente tá aqui pra solucionar a sua dúvida. Fale, por favor, sobre o evento e o que você fazia até o ano passado lá. Vamos lá. CCXP ou Comic Con Experience é um evento que foi criado... Olha os cachorros latinhos. Vocês vão ter que ouvir isso durante algum tempo, tá? Tô tudo bem. Doguinhos até amados aqui. Doguinhos. Aqui tem dois, mas enfim. Foi um evento que foi criado em 2014 pela empresa Omelete Company, que é a empresa do site Omelete. e basicamente ele foi uma ideia dos sócios, né, criadores da Omelete Company pra trazer um pouco da experiência que eles tinham visitando a San Diego Comic Con, que foi a primeira Comic Convention, né, que é da onde veio o nome, no mundo. E eles queriam meio que replicar as experiências que eram possíveis se ter na San Diego Comic Con e trazer aqui pro Brasil. Só que a gente nunca imaginou que o evento fosse tomar proporções tão grandes e tão rápido. Nos primeiros anos, 2014, 2015, 2016, eu fui só... Fui só, né? Eu apresentava a live do Omelete, no stand do Omelete, junto com umas colegas de redação. E a partir de 2017, então 17, 18 e 19... Olha, foi 3 e 3, né? Exatamente. Eu fui trabalhar no auditório principal, que chamava-se Auditório Thunder ou Cinemark. Trabalhar nos bastidores como gerente de conteúdo. Então, a gente programava, a gente contratava os artistas pra virem pra fazer fotos, sessão de fotos de autógrafos, fazer os painéis. A gente falava com os estúdios pra discutir quais eram os filmes que eles gostariam de promover aquele ano e como que a gente poderia promover eles da melhor forma, o que eles tinham de material, quem eles estavam dispostos a trazer pra cá pra apresentar esses materiais e falar um pouco mais sobre os filmes. E aí, a partir de 2000 e... Eu acho que foi a partir de 2017, a CCXP entrou na rota fixa dos eventos. Então, assim, dos eventos de promoção de filmes, né? Então, existia a San Diego Comic Con em julho e não tinha nada pra promover os filmes de fim de ano, os filmes de Natal, desse break que existe. Porque lá nos Estados Unidos ele é um pouco maior do que aqui. Não, ele é um pouco menor do que aqui, desculpa. Ele tem 15 dias, se eu não me engano. Só que é o inverno deles, né? Então, sai bastante filme. Eles movimentam bastante o cinema, além do verão, que é em julho lá. E não existia nenhum evento pra promover. E a CCXP meio que preencheu essa lacuna e acabou entrando na rota oficial de divulgação dos eventos. Então, todo ano a gente podia esperar que ia ter pelo menos uma grande atração, mas com certeza a gente teria mais do que uma, né? A gente teria algumas. E aí eu trabalhava nisso. Eu assinava, criava os contratos pros artistas virem pra cá. Eu emitia as passagens e vistos. Eu fazia roteiro pra eles. Então, eu cuidava dessa parte de programação. Arrumava, criava a programação dos três auditórios principais, né? Que eram o Thunder, o Ultra e o Prime. Então, eu desenvolvia a programação de cinema, TV, quadrinhos. Então, assim, ao longo do ano a gente ia meio que se preparando pra tudo isso, tendo reuniões e desenvolvendo esses projetos. E de outubro, mais ou menos, até dezembro, né? Começava ali em outubro. Não era muito antes disso, não. A gente já começava a correr atrás pra criar programação, pra preencher as lacunas e criar aquele evento, pelo menos do lado de conteúdo, que todo mundo... Bom, algumas pessoas tiveram a chance de entrar e assistir painéis. E apresentava também. Apresentava, que era assim, era o creme. Era o creme. Você era disparada a melhor apresentadora de palco da CCXP. Não é porque a gente é amigo, não. É unânime. Todo mundo que foi fala isso, isso é unânime. Não tenho o que dizer. Mas esse negócio que você falou da evolução da CCXP, como ela, sabe, em pouco tempo ela se tornou algo tão grandioso. Eu queria até que o Alesão falasse sobre isso, porque é um negócio que ele sentiu muito, sabe? Como a pessoa, eu e ele, o Bubu também, a gente faz a cobertura desde a primeira Comic Con e andamos ali pela feira horas e quilômetros todos os anos. Alesão, conta pra turma como era no começo e o que se tornou em 2019, assim. A evolução da feira em si. Cara, é muito prazeroso a gente ter ido desde o primeiro dia, desde antes de abrir os portões da primeira Comic Con, porque a partir da terceira edição passou a ter o Spoiler Night, que é um dia anterior, a gente poder entrar, a imprensa poder entrar pra verificar os stands. Depois zambaiou tudo, né? Porque aí todo mundo pôde. Foi um dia extra pra que o público pudesse entrar. Mas na primeira edição, a gente estava lá na filinha. Eu lembro que estava eu e o Chechel lá, inclusive, no primeiro lugar, pra entrar na primeira Comic Con que o pessoal do Omelete lá, o Borgo, ia recepcionar o pessoal da imprensa pra dizer o que que ia ser a CCXP. A gente não tinha noção do que ia ser. Logo nessa primeira, a gente já viu que ia ser um evento grandioso. Tinha uma estátua do Hulk enorme lá. Falei, cara, o coração bateu mais forte. Mas, cara, era um pedacinho do Brasil Expo, né? Da Imigrantes lá do pavilhão. Pô, era acho que um terço. Cara, e ano a ano foi crescendo um absurdo. Até que na quarta edição... Então, eu tenho uma curiosidade. Eu tenho uma curiosidade sobre isso. Tenho uma curiosidade sobre isso. No primeiro ano eram 90 mil metros quadrados, que realmente era só uma parcela do São Paulo Expo. Agora, como ele chama? Eu não lembro, mas acho que é São Paulo Expo. Brasil Expo. Não, é São Paulo, não é? É São Paulo Expo. Ou mudou? Eu não sei. Mudaram de nome duas vezes. É o da Imigrantes lá. É o da Imigrantes. Era uma parte só. E no primeiro ano a gente já teve que expandir... Eu tô falando da gente porque na época eu tava lá, tá? Eu não estou mais, mas na época eu tava lá. Lógico. No primeiro ano a gente já teve que expandir e alugar mais um pedaço do que era inicialmente previsto, porque o público era muito maior do que inicialmente previsto. Nossa! E se eu não me engano, a partir do segundo ano a gente já tava no pavilhão inteiro. A gente já tinha tomado... Segundo ou terceiro ano a gente já tinha tomado o pavilhão inteiro. E outra curiosidade é que... E eu não sei se vocês vão lembrar disso. O Auditório Thunder, no primeiro ano, ele não foi onde ele foi nos outros anos. Ele era do outro lado. Ele era onde era o creators, naquele espaço separado. Lembramos, sim. Caramba! E assim, no primeiro ano tinha umas barraquinhas. Tinha umas barraquinhas tipo de feira, de praia, sabe? A galera vendendo os negócios. Hoje, pra você ter um espaço no chão ali da feira, é um negócio que tem que ser... Você tem que ter um expositor com bala na agulha, tem que ser uma Warner, tem que ser uma Netflix, tem que ser uma HBO, uma Amazon Prime Video. Tem mais barraquinhas, sabe? O negócio foi crescendo e foi se profissionalizando muito rápido. Mas muito rápido. A gente não esperava que ia entrar na rota dos grandes estúdios globais como referência tão rápido, sabe? E foi lindo de ver, sabe? Foi um tesão de acompanhar esse crescimento da Comic Con, né? Bubu, chegou em que ano lá? Qual foi a sua primeira? 2017. Rua, Leisinho. Fala, Leisinho. O que você tá querendo falar? Não, não. Tem uma coisa... Tem uma coisa que não mudou em todas as edições da CCXP, né? Que desde a primeira, eu paro todas as minhas atividades profissionais aqui, logo no começo da semana, pego a minha mala e me hospedo na casa do Chechel. Cara, e desde o começo da semana a gente já fica lá se preparando pra fazer os artigos. Puta, a gente mal tinha vídeos, né? O Bubu... Não existia Bubu nas nossas vidas ainda. É, nas primeiras, não. Não existia esse amor. É, não existia... Pô, infelizmente não existia Bubu lá pra estar com a gente. Mas, cara, sempre existiu esse acampamento, esse QG Chechel desde o primeiro dia. E a gente vivenciou esse evento. A gente ia nos primeiros momentos de abertura até o último. Até o último evento. E eu lembro, cara, essa de 2017, quando o Bubu entrou na... Quando foi a primeira cobertura com o Bubu, eu acho que essa, pra mim, foi a melhor CCXP de todas. Foi a mais divertida, foi a mais engraçada. Ai! Não, é sério. Acho que a diferença foi essa, né? Ter o Bubu e não ter Bubu. Porque, cara, foi muito engraçado. E tem a diferença, sim. Acho que é uma coisa do time e uma coisa de quando eu cheguei, a CCXP que eu entrei, já é a CCXP que a Aline mandava na porra toda. Que já é a CCXP melhor do mundo. Já é a experiência mais foda. Então, quando eu caí de balão na CCXP, eu até então não sabia o que que era. Então, a minha primeira experiência, o meu primeiro impacto foi de, tipo, uma coisa absurda, gigantesca. Vocês que pegaram desde a raiz, desde o primeiro evento, conseguiram ver essa evolução gritante. Pra mim, de 2017 até a última ao vivo, ela foi muito assim, ela foi encorpando. Que nem série boa que ela vai... Tipo, Mandalorian. A primeira temporada foi muito boa, mas a segunda tá surpreendente. Foi, tipo, a sequência dos anos da CCXP. Primeiro ano que eu fui foi animal, experiência inédita na vida, e depois só foi melhorando, foi encorpando. Agora, Ale Bonfá. Eu, assim, vamos puxar já a CCXP Worlds? É, eu acho que é legal. A gente fez toda essa introdução, porque imagina, né? Um evento que dependia da aglomeração. Duzentas mil pessoas passando por lá no final de semana. Era esse sentimento, esse orgasmo nerd que era o negócio. Aí chega a pandemia e acaba com os planos do maior evento nerd do planeta Terra, que é o que se tornou a CCXP. E eu acho que não, Diego, passou tudo. Eu acho legal, Michel, falar... Não deixar de falar novamente pela oitagésima vez aqui, o que é a experiência da CCXP pisar no chão lá, de ir nesse Auditório Thunder e ver as coisas. Porque, assim, a CCXP tem todos os painéis, tem todas as experiências, que tem umas que são excelentes, tem outras que você fala, por que eu fiquei nessa fila maldita para passar por um cordão, sabe? Tem de tudo. Mas, assim, eu acho que antes os painéis são legais, as ativações são legais, porque você tem um contato direto com as roupas, com o making of, com essas... Tem todo esse negócio, a fila, tem essa atmosfera. Agora, entrar num auditório e assistir a um painel, isso, para mim, é a melhor experiência. Isso, para mim, é uma coisa que fica na memória daquela memória de sentir um cheiro e falar, caralho, esse cheiro me lembrou aquele dia que eu estava abraçado com o Alê gritando que estava passando o Homem-Aranha a verso. Eu e o Alê é dois meninos histéricos dentro do auditório. Eu pego no braço dele, ele pega no meu braço... Agarra na perna do Bubu, é isso mesmo. Não, é puxa a barba, é histérico o negócio, histérico. E, ao mesmo tempo, você tem 3.488 pessoas do seu lado fazendo a mesma coisa. Então, assim, isso é uma experiência que é inédita. É uma coisa que não tem o que falar. Isso vale qualquer coisa. Tipo, vale, isso vale. Por isso que a pessoa madruga naquela porra daquela fila para conseguir entrar nesses auditórios. Porque essa é a experiência, você ter isso. E é muito frustrante quando você tem um painel ruim. Tipo, ah, o estúdio trouxe uma série que já acabou. Não! Tipo, não! Game of Thrones. Caralho! Todo mundo com aquela expectativa da nova temporada, da última temporada. Os caras trouxeram, tipo, uma vinheta em 3D. Tipo, meu Deus! Não tinha a Aline para fazer entrevista. Eram eles se entrevistando. A gente lá, nossa, mano. Pelo amor de Deus. Alguém interrompe aí. Vê um cara com a lanterna. Let's call! Let's call! Sabe? Tipo, acabou, velho. Não dá. Então, assim... É, cara. Essa emoção toda da CCXP, fora uma coisa que a gente viu manifestar, que eu estava sentindo e, de repente, começou todo mundo manifestar, marcar a gente no Instagram. A Aline também postou isso no Instagram. De tipo, todo mundo postando essas memórias. Que isso influenciou muito para a CCXP Digital. Desculpa, Michel. Por isso que eu quis dar essa volta toda. Não, mandou bem. Porque, assim, a nostalgia que a gente... A gente já está em quarentena. Está todo mundo com esse sentimento bosta de estar preso, de estar aqui. Mesmo quem está saindo um pouquinho, quem não está. Mas, assim, está todo mundo com essa merda. A vida não está normal. De repente, chega o melhor evento, que o Ale escreveu muito bem no Série Maníacos, que é o evento que fecha o nosso ano. É o momento que a gente fala, bom, o ano acabou. A gente vai para a CCXP, dá uma extravasada e agora vamos olhar 2021. E, tipo assim, caralho, não vai ter. De repente, vem um amigo teu, uma pessoa que acompanha a gente todos os anos e está lá tirando foto, marcando. O pessoal do Fora do Plástico fez stories marcando eu, o Ale, o Michel. A gente, caralho, velho... Começou me bater uma tristeza, Aline. Mas, de verdade, assim, uma tristeza emocional de até querer chorar. De, tipo, caralho, velho, não vai ter. E não é uma vaidade de, tipo, ai, queria as pessoas querendo tirar fotinho comigo. Eu já contei uma história maravilhosa aqui, Aline. Que é o momento do Bubu brilhar ali, né? O Michel, ele tira dez fotos, o Bubu e o Ale tira uma com as pessoas que acompanham. E teve uma hora que a gente estava no painel da Warner ali, no... Não painel, como é que fala? No stand da Warner. E tinha uma menina que chegou, assim, para mim. Ai, dá licença! Eu já... Oi, tudo bom? Você dá licença para eu tirar foto aqui desse negócio? Eu... Era do Totem. Era do Totem. Então, assim, toda essa nostalgia, toda essa alegria que é esse evento. Porque esse evento é uma alegria. Eu sempre comparo, assim, salão quatro rodas do automóvel. O salão do automóvel. É uma atmosfera ruim. É uma atmosfera de tudo que você não vai ter na sua vida. Os carros caros, as mercês. É tipo coisa que eu não vou ter. Então, você fica ali invejando o que você poderia ter. E a CCXP, não. A CCXP é uma feira nerd, onde todo mundo está respirando coisas que sempre quis tocar e nunca conseguiu. E ali está tocando. De repente, a gente não tem mais isso. A gente tem a CCXP Worlds. Que ninguém consegue falar Worlds, caralho! Fica todo mundo. CCXP Worlds! E com esse pensamento, aí eu deixo o Michel continuar. Que é isso. A Lini quer falar sobre o título. Fala, Lini. Fala! Esse título! Esse título vai ser em condições. Gente, a primeira coisa que eles anunciaram... Ah, vai ser online. Eu falei, da hora. Vamos conseguir entregar um evento. Nem que seja algo, sabe? Reduzido, diminuído e tal. Vai chamar a CCXP Worlds. Eu fiquei assim... Mano... Não, é muito bom. Foi um desafio. Porque Worlds... Cara, tinha uma coisa que eu... Desde que eu entrei no Omelete, eu entendo a necessidade de você usar títulos em inglês. Você usar palavras que sejam reconhecíveis ao redor do mundo. CCXP, a gente usou muito com base no fato de que Comic Con Experience não são palavras que cabem fácil no vocabulário português. Você tem que ter um certo conhecimento da língua inglesa pra conseguir falar Comic Con Experience. E entender que o segundo C não fala. É Comic Con, sabe? O que é Comic Con? E aí Experience... Enfim. E aí viemos com CCXP que não é dos mais fáceis, mas são letras. Que é só você olhar e tá escrito ali, letras. E aí eu sempre batalhava por coisas que fossem um pouco mais fáceis de serem ditas. Então, inclusive os nomes dos auditórios, a gente pensou em palavras que fossem acessíveis, que tanto quem falasse inglês quanto quem falasse em português, que fosse um evento que abraçasse muito todas as culturas, as línguas e tudo mais. Isso a gente pensou muito bilateralmente em inglês e português. Mas enfim, paciência, né? Porque não dá pra pensar no mundo inteiro também. Quando me vieram com o título CCXP Worlds, eu falei velho, nem quem fala inglês consegue falar Worlds direito, entendeu? É a coisa que parece mais simples e a mais difícil pra um brasileiro falar.